Juca aqui na Avenida Francisco Alves com o Bloco da Limpeza, o primeiro bloco que arrasa, é claro, a multidão aqui. Pessoal que trabalha na limpeza da Prefeitura de Pojuca estão agora fazendo acontecer aqui. E hoje, é claro, vão estar todo mundo também no baile municipal. E você acompanha com a programação da sua TV e Pojuca Online ponto bom. Tá aí o Bloco da Limpeza, pessoal da Limpeza Urbana do Município, fazendo, é claro, a alegria do Fulhão e limpando as ruas também, é claro. Pode conferir. Pode conferir.